Olha lá, o que nós calculamos? Calculamos o trabalho de A para B, calculamos o trabalho de B para C. Vamos calcular agora o trabalho de C para D e de D para A. O trabalho de C para D é esse pedacinho aqui, que eu já destaquei. Isso aqui te dá 1, é a peso. Quanto que mede esse pedaço aqui? Vai daqui até aqui. 5 vezes 10⁵. Esse pedacinho, 2 vezes 10⁵. E essa distância aqui, 15. 45 menos 10, 15. 15 vezes 10⁻⁶. Por quê? Porque você está em centímetros cúbicos e a unidade é metros cúbicos. Centímetro para metro, basta multiplicar por 10⁻⁶. Então, o trabalho de C para D vai ser base maior, 5 vezes 10⁵, mais a base menor, 2 vezes 10⁵, vezes a altura, que vale quanto? 15 vezes 10⁻⁶, dividido por quê? Por 2. 5 mais 2, 7, vezes 10⁵, vezes 15, vezes 10⁻⁶, dividido por 2. 7 vezes 15, 105. 10⁵, vezes 10⁻⁶, 5 menos 6, menos 1. 105 vezes 10⁻¹, ando uma casa, elimino isso aqui, elimino essa potência. 10⁻⁻⁰, dividido por 2, 5,25 joules. Agora, vamos calcular o trabalho, que vai de D até quem? Até A. Observe que de D até A, a posição é constante. O que está variando? O volume. Então, o trabalho de D para A vai ser a posição vezes o volume de A, menos o volume de D. Volume final, menos o volume inicial. lembre-se que ele vai de A para B, B para C, C para D, e de D para A. Então, o final que é 10, vezes 10⁻⁶, menos 45, vezes 10⁻⁶. Ah, professor, de onde está saindo esse 10⁻⁶? A unidade está em centímetros cúbicos. Para transformar centímetro cúbico em metros cúbicos, basta eu pegar o valor, que no caso aqui é 10, e multiplicar por quem? 10⁻⁶. Pegar o valor, que no caso aqui é quanto? 45, e multiplicar por quem? 10⁻⁶. Então, eu vou ter 2 vezes 10⁵, 10⁻⁶, menos 35, vezes 10⁻⁶. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 35, 70. 10⁵ vezes 10⁻⁶, 5⁻⁶, menos 1. Ando uma casa, da direita para a esquerda, elimina a potência. E a base de D para A vai dar quanto? Menos 7 joules. Já na letra B, ele me pede o trabalho total realizado pelo ciclo. O trabalho total é o trabalho de AB, mais o trabalho de BC, mais o trabalho de CD, mais o trabalho de AD. O trabalho de AB, 0, BC, 10, CD, 5,25, e AD, menos 7, 10⁻⁵, 10⁻⁵, 15,25, menos 7, 8,25 de álbum. Agora, na letra C, ele pede o seguinte, a quantidade de calor em calorias, trocada com o ambiente, e a variação da energia interna no ciclo. Como é um ciclo, a variação de energia, ela é o quê? Nula, porque a energia fica dentro do ciclo. Logo, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Ou seja, a quantidade de calor vale quanto? 8,25 de álbum. A todos um bom dia.